Bem, eu tô aqui num apartamento fazendo uma reforma para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado na sala e no dormitório. Esse é um apartamento antigo que não tinha nenhum tipo de espera para os aparelhos de ar-condicionado, então eu vou mostrar tudo para vocês, como é que a gente faz, o que é necessário e vou mostrar como é que a gente está esquematizando isso porque, por exemplo, o ar-condicionado ele precisa de dreno, ele pinga umas gotinhas e a gente precisa fazer com que essa gotinha escova para um lugar adequado. Geralmente é um ralo, um ralo de banheiro ou um ralo de lavanderia, ou uma floreira que seja, e aí vai depender muito do imóvel que a gente está reformando para conseguir escoar essa água para o lugar mais adequado, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a bagunça que a gente está fazendo aqui. A gente vai instalar um aparelho de 12 mil BTUs, logo acima daquela verga de porta ali, aquela porta da cozinha. Não tô mirando muito lá porque tá estourando a luz. Então aqui é onde, exatamente neste espaço, é onde vai ficar instalado o aparelho de ar-condicionado. E essa porta aqui é a porta do dormitório, onde também, logo acima dela, só que, claro, para o lado de dentro do dormitório, nós vamos instalar um outro aparelho de ar-condicionado e aqui é a porta do banheiro. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa reforma? Nós furamos essa parede para passar tanto a rede do ar-condicionado quanto o dreno. O dreno, nós podemos fazer de duas maneiras, dois materiais. A gente pode usar aquela mangueirinha transparente, mas aqui, vou postrar do outro lado, eu tô olhando para cima, tá? Só para você se localizar. Então, aqui, ó, eu tenho um outro, um cano que ele vai descer. A gente sempre tem que fazer ele com um caimento de, no mínimo, meio por cento. Então, aqui eu tenho um T que tá ligando lá do outro lado. Esse é um caninho de PVC de 20 DM20. Eu já explico para vocês tudo o que significa essas nomenclaturas de cana de PVC. E aí, eu tô passando com essa tubulação por fora da parede, porque depois a gente vai, a gente vai fechar isso daqui, porque antes de fechar com o gesso, antes de fazer a caixinha de gesso aqui, para fechar tudo isso daqui, eu tenho que esperar o pessoal do ar-condicionado colocar as redes. Então, eu passei com o cano lá fora. Por quê? Porque o proprietário do imóvel não permite tirar a cerâmica. Então, o que que eu tô fazendo? Passei com o cano lá por fora. Já mostro para vocês lá por fora. Dei a volta na parede, para não quebrar a cerâmica da parede. Dei a volta e tô largando essa água do dreno do ar-condicionado aqui dentro do ralo. Então, aqui a gente quebrou o piso do box, porque daí não foi possível, né? Salvar o piso do box. Vamos colocar uma pedra de crema marfil, que é um tipo de mármore. E o novo ralo, que já tá aqui esperando. Um ralinho linear, que vai ficar bem bacana. É um ralinho bem simples, mas que ele fica bem melhor do que o ralo quadradinho, né? Eu tô dentro do dormitório e aqui no dormitório o aparelho de ar-condicionado vai ficar instalado exatamente acima da porta, que é onde ela não vai incomodar nada. Aqui nessa parede toda vai ficar o roupeiro. Aqui, nós precisamos fazer o seguinte. O ar-condicionado, além da rede de gás, além de rede de ar-condicionado, eu tinha um CD muito pequeno. Ele já tava cheio, ó. Ele já tava cheio. Então, ele não cabe mais os disjuntores. Pra um ar-condicionado, pra cada aparelho de ar-condicionado, eu preciso um disjuntor. Vou mostrar os disjuntores aqui pra vocês. Então, esse daqui, ó, tá vendo? Ele é duplo, mas ele funciona como se fosse um. Pra cada aparelho de ar-condicionado, eu preciso de um disjuntor. Ele tem que trabalhar isoladamente. Então, aqui eu coloquei uma caixinha de sobrepor pra instalar os dois disjuntores. Então, eles vão ficar com a instalação elétrica toda certinha. Mas eu precisei puxar um segundo o CD pra não precisar fazer obra lá. Porque se eu deixasse tudo aqui junto no CD, como seria o, né? Talvez o ideal, mas ia dar uma obra muito além do que ia ultrapassar o nosso orçamento de obra, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui por fora a gente tem uma sacada pequena. Espero que dentro do meu vídeo aqui é um pouco barulhado. Aqui nós temos uma sacada pequena. Em que, aqui em cima, aqui no alto, nós temos a descida do... a descida do cano, que é o nosso dreno, né? Aqui temos dois T's, que é onde os aparelhos vão ficar instalados nessa parede. E aí, do aparelho sai uma mangueirinha daquelas transparentes. Cada aparelho vai ter uma mangueira de dreno ligada aqui nesses T's. Aí eu tô fazendo toda a volta aqui. Ó, perto do piso. E aí eu tô com o joelho virando lá pra dentro, que é onde tá indo pro ralo. Beleza? Agora a gente tá fazendo a instalação do ralo, que eu mostrei pra vocês. Eu vou virar no ângulo meio esquisito, que podemos mostrar. Oi, gente! O Zé tá colocando a massa ali, naquele ponto. Já tava cavada a laje. Tá engraçado, né? Já tava cavada a laje ali. E aí a gente tá colocando o ralo pra depois fazer a colocação da pedra. Então, o que nós aprendemos hoje? Resumo. Pra instalar um aparelho de ar-condicionado, nós precisamos de instalação elétrica adequada. Nós precisamos de um dreno pra escoar a água. E a própria rede do ar-condicionado, que é o instalador de ar-condicionado que coloca. Então, vamos falar sobre a instalação elétrica. Dentro de casa tem uma caixinha que é o CD. Esse CD, ele precisa ter um disjuntor de 20 amperes. 20, tá ali escrito. 20 amperes, que é o disjuntor adequado pra instalação de ar-condicionado. E esse disjuntor, ele, quando tu ligar e desligar, ele tem que ligar e desligar somente aquele aparelho de ar-condicionado. Então, ele tem que tá num circuito, a gente chama de circuito. Ele tem que tá num circuito próprio pra ele. Próprio pra aquele aparelho de ar sozinho. Então, aqui no caso, vocês viram, nós estamos instalando dois aparelhos. São dois CDs. No nosso caso, como nós não tínhamos espaço no CD existente, pra não aumentar o custo da obra, nós estamos fazendo um segundo CD. Então, nós puxamos a rede que vem da rua. A gente fez uma extensão da rede que vem da rua. Instalamos um segundo CD, num lugar que não vai incomodar ali, não vai ficar tão à vista. Mas que é acessível. Então, num curto circuito, alguma coisa ou estragar a máquina, é um lugar que tá fácil de chegar pra manusear. Fio, a fiação que chega no ar-condicionado e nos disjuntores dos ar-condicionado tem que ser o fio flexível, anti-chama 2,5 milímetros. Não adianta instalar fio menor. E instalar fio maior, a princípio, não tem problema. Por exemplo, se tu for usar um fio 4, um fio 6, não tem problema. Só a questão é de que tu vai gastar mais, porque é um fio mais caro, né? Ele tem mais cobre e ele não vai adiantar, né? Tá? Então, no mínimo, o ideal é o fio 2,5 para não exceder no custo e para atender corretamente a demanda do aparelho. Falamos o quê? Falamos da elétrica, disjuntores, da fiação, o CDzinho que tá ali próprio para os ar-condicionados. Dreno. Então, o dreno é o seguinte, o aparelho de ar-condicionado, ele é dividido em duas unidades. A condensadora é o aparelho que fica dentro de casa, aquele pequenininho, que é o que vai trazer, vai ficar por dentro de casa. Pronto! A condensadora é o aparelho que fica lá fora. Ambos aparelhos, eles têm que ter uma ligação, que é o que a gente chama de dreno. Porque dependendo de quando, se tu ligar o ar-condicionado no frio ou no quente, um aparelho ou o outro vai vazar água, vai condensar água e vai precisar ter um lugar para escoar, tá? Então, o que que eu faço? Nesses casos em que o aparelho, ele fica longe da parede externa, como vocês viram aqui, os aparelhos, um aparelho ficou a 4 metros da parede, da parede externa, do lado de fora, e a outra evaporadora ficou a 5 metros da condensadora, que é a parte externa. Então, ele é um pouco... eu preciso de um dreno que faça um caminho. Quando tem essa distância longa, por exemplo, quando o aparelho dentro de casa vai ficar bem... praticamente na parede externa, não tem mistério. É só puxar a mangueirinha que o próprio instalador de ar-condicionado traz e trazer ali e largar na rua ou largar numa floreira, alguma coisa assim, não tem mistério. Mas quando a evaporadora está distante da parede externa, eu tenho que fazer os drenos. Eu sempre prefiro fazer com os canos de PVC DN20, porque pode ser um cano fininho, tá? Se vocês acharem o cano 15, que é o DN15, milímetros, pode usar o 15, porque não é muita água. São gotinhas de água, né? Você sabe. Então, eu prefiro usar o cano de PVC justamente por ele ser rígido. E mesmo assim, ainda eu prendo ele, porque ele tem que ficar com caimento. Se ele fizer uma flecha, que a gente pode chamar de barriga, né? Quando o cano faz isso daqui, ó, aí vai acumular água na parte de baixo do cano e não vai funcionar direito e pode estragar o aparelho de ar-condicionado. Então, eu uso o cano com uma inclinação no mínimo de 0,5%. Ai, perdão. O que é uma inclinação de 0,5%, Grazi? 0,5% é uma conta bem fácil. Por exemplo, a cada 1 metro vai subir 5 centímetros. 5 centímetros? É uma conta bem fácil. Bom, vamos pensar. Se fosse 1%, dava 10 centímetros. Se fosse 0,5%, dava 5 centímetros. E aí, tu faz uma conta ali, né? Por exemplo, o nosso 4 metros, a gente baixar 2 centímetros, entendeu? A cada 4 metros lineares, a gente baixa 2 centímetros, 2 centímetros, e aí a cotinha dá certa. Então, esse 2 é o mínimo, é o mínimo de diferença. Diferença de altura entre um ponto e o outro. Pode deixar 3, pode deixar 4, pode deixar 5, pode deixar quanto quiser. Só que daí tem que ter o limite do bom senso ali, né? Pra ver se não vai te atrapalhar muito. Se a caixa de gesso não vai ficar daqui a pouco muito grande. Aí, depende de espaço pra espaço, né? Falamos do dreno e falamos da elétrica. E o terceiro item, que é o mais simples pra mim, pelo menos, porque são os canos de gás, né? Que eu chamo de rede do ar-condicionado. Oi, pipoca! Que eu chamo de rede do ar-condicionado. E ela... Eu chamo de rede do ar-condicionado. E... Ai, perdão. Eu chamo de rede do ar-condicionado. E quem faz a instalação disso é o próprio instalador. Quando ele vem na obra colocar o ar-condicionado, ele já coloca esses dutos. Certo? Qualquer dúvida que tu tiver aí, fazendo a tua obra, e aí tu quer uma ajuda, quer uma dica, eu dou... Eu sei, não tem problema. Tá? Pode me perguntar. Beijos! Beijos! Mua! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL